Estou aqui, porque não é casa, está um bocadinho desarrumado, mas é que com as duas vidas em casa é sempre mais complicado. É a minha presta boa, o momento, a minha mágica, que saúdo basicamente dos campeonatos, está aqui em casa bem guardado. Precisamente para dar-se isso. Aqui tenho alguns dos proféus mais importantes, que foi campeão da Europa. E depois, também no mesmo ano, consegui seguir a vida de carreira. O meu maior título é o campeão do mundo em 2014 e está aqui bem guardado. Agora estamos aqui, já, mais perto do farral. Tenho sempre aqui, a gaveta, os fatos de banho todos. Tenho aqui alguns fatos de banho, aquelas fatos de banho que eu sempre. Para a praia e para a safada. Este daqui é o meu favorito. Foi o que eu pedi para fazer. Tem exatamente o comprimento dos que eu mais gostava. Eu gosto imenso dos fatos de banho pretos e eu acho que esta linha aqui em branco super sai um bocadinho e dá um bocado mais de cor. Eu acho que fica super bem, que ao mesmo tempo é um fato bem discreto, mas com alguma cor. Super elásticos, ótimos para surfar. É isto mesmo que se precisa. Agora vou já levar comigo. Comecei a surfar aos 7 ou 8 anos, ali na praia da poça. O meu pai já fazia surf. Eu acho que foi tudo um bocado mais natural, não é? Já tinha uma prancha pequenina de bodyboard que fazia carreirinhas e acho que também ajudou a parte da minha família a ter ali a concessão da praia da poça. Sempre estive na praia e acho que foi um bocadinho por aí e foi começar devagarinho. Só surfava na poça ou ia para os campeonatos e foi assim. Depois uma pessoa vai crescendo e vai evoluindo e vai perdendo aqueles medos que tenho quando somos mais pequenos. Um abraço e vê que na sua casa vai crescer. Um abraço e vê que vai crescer. Um abraço e vai chegando para o começo. Um abraço e vejo.